Bom galera, esse Drex todo mundo está falando, essa moeda digital, que é o real digital, tem até essa sigla de real digital eletrônico, seria mais ou menos isso, o X de X, de algo tecnológico, é uma coisa que tem sido muito falado na internet, nesse vídeo a gente vai falar rapidamente sobre isso, e até de uma forma bem diferente de muita gente, porque todo mundo está fazendo os vídeos falando mais sobre o que significa e ponto, e não dá a sua opinião, a única coisa que fala é que essa nova tendência do Banco Central é algo que vai prejudicar as pessoas, e assim gente, vamos lá, as pessoas hoje tem uma mania muito interessante de sempre criticar, sempre criticar, falar que tudo que o governo vai fazer é para prejudicar a população, mas vamos lá, a famosa frase, quem não deve não teme, se você não deve nada, porque tudo que aparece aí de novidade você teme, porque o que você gasta, o que você utiliza no seu dia a dia, o governo não pode saber porquê, porque você não quer pagar imposto, quem está sendo errado na história está sendo você, e não o governo, porque assim, essa moeda é lógico que ela vai ter um controle muito maior, ela talvez tenha até esse propósito mesmo, de ter um controle maior, que as pessoas têm feito aí de transações financeiras, mas na verdade é que quem não deve não teme, se você não teme nada, por quê? Você está com esse medo, com esse receio de você ficar mais à disposição do governo, o governo saber o que você tem feito, se a pessoa não deve nada, por que ela vai temer um Drex, que até pode ser em alguns momentos algo até mais seguro, né, isso aí é uma tendência mundial, tá, não é só no Brasil que vai acontecer isso, isso daí vai acontecer em vários lugares do mundo, a tendência é essa agora, a tecnologia é essa, a realidade é essa, então tudo evolui, tudo se transforma na verdade, quem trabalhava com fita VHS há uns anos atrás, hoje está passando dificuldade, porque hoje ninguém utiliza mais a fita VHS, hoje nós temos aí, até talvez o DVD hoje já não serve mais para nada, então as pessoas têm que entender que tudo evolui, e esse Drex, nada mais nada menos, é algo que vai modernizar mais uma parte importante aí, que é o dinheiro, e se a pessoa não tem nada a esconder, ela não tem que temer nada disso, então as pessoas hoje, né, o famoso bostileiro, né, que a gente fala de uma forma muito carinhosa, o bostileiro ele faz de tudo para querer criticar o governo, o país, etc, etc, por isso que eu nem uso a palavra bostil, porque eu acho que o país, né, nosso país não é ruim, o problema do nosso país é o próprio bostileiro, é a grande maioria aí das pessoas que vivem no país, e que merecem sim levar esse nome de bostileiro, eu acho que o país não tem que ser chamado de bostil, que nem todo mundo fala, mas o povo sim, a grande maioria merece ser chamado de bostileiro sim, porque o povo é, cada vez mais que eu ando por aí, norte a sul, leste a oeste, as pessoas, realmente, só decepção, é só falta de educação, as pessoas não sabem mais se portar, não sei se isso é uma tendência mundial, porque eu não tenho ainda a oportunidade de viajar ao mundo, mas dentro do Brasil o negócio não está fácil, as pessoas só fazem lambança mesmo, você vai numa loja, você é mal atendido, você vai em qualquer lugar aí, as pessoas não se tratam bem, mesmo quando você vai gastar, né, então aquela famosa frase, o cliente tem sempre a razão, isso aí já caiu por terra faz tempo, que hoje o cliente é muito mal atendido, por sinal, qualquer lugar que você vá, é muito mal atendido, é muito preconceito por aparência, né, tatuado, você vai numa loja talvez mais contemporânea, as pessoas já te olham diferente, então as pessoas hoje, né, aí envolve uma série de coisas, todo mundo fala, ah, mas você está ganhando mal, meu salário é uma porcaria, eu vou trabalhar de qualquer jeito, é por isso que continua desse jeito, que você não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar sempre nessa situaçãozinha de merda, porque você vai numa loja e você é muito mal atendido, e isso aí é uma coisa muito complicada, então esse Drex pra mim não vai mudar absolutamente nada na minha vida, é algo completamente normal, que não tem problema nenhum, é que as pessoas gostam, né, de fazer o draminha, sempre dramatizar tudo, e acham que isso aí vai prejudicar as pessoas, não vai prejudicar nada, vai prejudicar pra quem faz besteira, quem faz merda, né, quem faz algo legal, aí sim, é lógico que vai prejudicar, vai atrasar o lado de muita gente, então é isso, é o lado de quem faz besteira, quem não faz besteira vai ficar tranquilo, vai ficar suave e não vai temer nada, eu acho que quem não deve não teme, essa frase é a frase mais completa que tem, você não deve pra ninguém, porque você vai temer alguma coisa, se você não tá devendo nada pra ninguém, porque você vai sair na rua com receio de alguém fazer alguma coisa com você, é algo marcado, lógico, né, porque hoje em dia também se sai na rua, às vezes pode acontecer mesmo você não devendo nada, mas se você deve, você sai já com medo da rua, né, e se você não deve, aí a situação é completamente diferente, só um acaso que vai estragar aí o seu dia, a gente tem esse Drex pra mim, vai mudar absolutamente nada, mas o brasileiro gosta, né, de fazer drama em tudo, tudo é drama, tudo é choramingação, tudo é encheção de saco, e as pessoas gostam de reclamar por muita coisa, tanto brasileiro, né, eu tenho poucas oportunidades de conversar com pessoas de outros países, mas o brasileiro é campeão de reclamar, né, em vez de olhar pro próprio umbigo, gosta de ficar olhando pro umbigo dos outros. Então aí fica essa cortina de fumaça aí, um vai falando pro outro da situação, que a Drex vai acabar a vida de todo mundo, aí fica esse drama, aí tem gente que não entende porcaria nenhuma e fica aí reclamando pelo mundo de besteira, então isso aí não vai afetar a nada, só vai ter mesmo um controle maior do governo, mas isso aí não é uma situação somente do Brasil, a tendência é ser mundial, isso aí vai acontecer em todos os países, essa onda digital, quer queira, quer não queira, é algo que vai sim, se você não gosta de tecnologia ao ponto de chegar nesse patamar, sinto muito, mas essa é a realidade, não tem o que fazer, não adianta, não tem o que fazer. Então quem faz as coisas corretas, hoje você já declara já imposto de renda aí, então é super controlado uma série de coisas. E aí quem não gosta disso e fala que o imposto no Brasil é isso, aquilo tem dois caminhos, meu amigo, você aceita, você sai do Brasil. Aí tem gente que fala um monte de besteira, continua reclamando, criticando, não tá certo e não sai do Brasil. Eu conheço um monte de gente, youtuber mesmo, próprio Nando Moura, que é um canal que eu assisto bastante, que eu gosto dele, mas que ele fala muita coisa que não me representa. Fala muito mal do Brasil, reclama muito do Brasil, mas não sai do Brasil. Eu gostaria de sair, é que eu não posso, eu não tenho dinheiro pra sair do Brasil hoje. Você não pode sair com uma mexaria, você tem que ter uma condição razoável, né? As coisas na Europa são muito mais caras hoje, pra você morar na Europa, você tem que ter pelo menos seis vezes o valor aí, porque a gente tá falando de euro. Hoje você sai com 10 mil reais do Brasil, você vai chegar na Europa com 1.500 euros, não dá pra nada. Então o Nando Moura tem dinheiro suficiente, mas ele não sai do Brasil, por que será? Porque ele ganha dinheiro com o Brasil, ou porque ele só fala da boca pra fora e faz um personagem. Então tudo isso, até eu fiz um vídeo anterior aí do Nando Moura, dá uma assistida sobre os cursos dele, eu dei uma opinião bem sincera sobre. É um canal que eu gosto bastante de assistir, mas não é porque eu gosto que eu vou passar pano pra tudo. Que ele fala, tanto ele, Aventuras de Guto, Gustavo Lázaro, Marcelo Brigadeiro, Vim Finda e outros canais que eu falo aí bastante. As pessoas hoje, elas ficam com raivinha quando você dá uma opinião. Então tudo tem que ser perfeito. Ah, o Nando Moura, eu gosto dele, então eu só vou passar pano pra ele. Não, ele fala coisas que eu não concordo, eu vou discordar dele. Beleza, galera? Então pra mim, Drex é algo digital que vai revolucionar aí, né, a parte financeira. O governo vai ter, lógico, muito mais controle do que você faz. Isso também até pra, é uma tendência mundial e quem reclama é porque não sabe de nada. E quem não deve, não teme. Então se você deve alguma coisa, você pode ficar com medo. Tá, e o erro é seu, o erro não é do governo. Então o Drex não tem nada a ver com isso, quem tá errado na história é você. Mas caso contrário, você não tem que temer nada, né, porque quem não deve, não teme. E o Drex é só mais uma tendência como outras que vai revolucionar aí a tecnologia no Brasil e no mundo. Beleza, galera? Então deixa o like, se inscreva e até a próxima. Valeu!